Bom dia gente, gente, olha Isso aqui é uma cobra coral, verdadeira A gente chega aqui ó, chega e fica de Ela se alimentou de algum bichinho Tá vendo gente? Olha como ela tá Tá vendo? Você alimentou de algum passarinho De alguma coisa que ela, você já tá Tá vendo? Como é que ela tá? Olha gente, tá vendo? Olha, aqui pra perto da minha mão tá indo Tá vendo? Aqui ó Isso aqui é a cobra coral, verde, a cobra falsa coral Gente Aí ela se alimentou de algum bicho, tá muito pesado Aqui ó Aqui ó Carlos selvagem aí apresentando aqui Né? Uma Uma cobra coral Ela se alimentou de algum bicho Obrigado Obrigado gente Aqui ó Aqui ó